Saudações, amigos do canal Agartha. Por que motivo apenas os novilhos perfeitos são escolhidos para o sacrifício no altar? E por qual razão Deus se agrada apenas das melhores oferendas? Estas são questões que o iniciado deve tratar de responder no decurso da sua senda. E a resposta é a seguinte. É porque somente o fruto perfeito poderia atravessar certos portais ardentes, incólume e sem sossobrar diante dos desafios quase sobre-humanos que representam, para dar lugar então ao nascimento do novo homem, verdadeiro e purificado, tal como dotado de um coração autenticamente humano. Qualquer mácula, apego ou hesitação comprometeria o sucesso de tal divina empreitada, e da qual, na verdade, poucos são aqueles que têm sobrevivido por esta razão até hoje nesta aprovação, ainda que a morte física tampouco venha a representar necessariamente um fracasso completo aqui. Pois, de todo modo, o iniciado terá logrado a gloriosa evolução de Arhats, aqueles que sentam-se ao lado dos Budas. E com isso, ele também estará livre de encarnar para evoluir, podendo permanecer nos mundos sutis para servir e evoluir, a menos que, por sua livre e inteira decisão, resolva encarnar para atender esta ou aquela demanda da evolução das coisas. Não obstante, o iniciado que porventura se arrisca no grau de Arhats, sabe que suas chances de sobrevida são pequenas, e isso se estende naturalmente à própria ascensão de Kundalini, que é o processo real que conduz a esta iniciação, mas cujos riscos são desde sempre anunciados através da Yoga, tornando todo este assunto até hoje um tanto quanto raro e seletivo. Contudo, este quadro começará a mudar do Aravante para a humanidade, depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A iniciação de Arhat vem sendo representada nas religiões desde as fundações da presente Ronda Mundial, há mais de 10 mil anos, antes mesmo da criação da Atlântida, quando a cruz passou a simbolizar as grandes metas da evolução espiritual, seja para os homens, para as hierarquias e até para os próprios deuses, cada qual em sua própria escala de evolução. Arhat é o nome da quarta iniciação no Budismo, significando venerável, e caracterizará também a natureza da evolução da nova raça raiz, que já começa a se manifestar, por se tratar também da quarta raça da presente Ronda Evolutiva. Na raça anterior, esta iniciação ainda pertencia à categoria das hierarquias, mais exatamente aquela dos apóstolos que cercam os avatares como uma classe especial de discípulos próximos, razão pela qual os apóstolos do Buda também eram chamados Arhats. Os avatares costumam enfatizar as suas evoluções de forma a instruir a esses discípulos diletos, inspirando-os naquilo tudo que eles devem ousar atravessar para alcançar a evolução necessária para ajudar a cumprir a missão planetária do avatar, visando assim preencher também a própria cadeia de sucessão apostólica em curso. Esta é uma das razões pelas quais as missões de Buda e de Jesus resultaram com traços marcantes de Arhats, como são a crucificação espiritual e a própria iluminação espiritual, e onde o simbolismo da árvore sagrada substitui o simbolismo cruciforme, como também ocorre em Osíris e Odin. Já a sábia astróloga Emakoseta Emashivili costumava dizer que um avatar apresenta aquilo que será colhido no final de uma era, servindo as suas ações como sementes para estas colheitas finais. Como a era de peixes também encerra a raça ária, então esta premissa resulta mesmo irredocável. Estes fatos têm criado grandes confusões, pois, na compreensão das missões divinas, posso sugerir que tais conquistas são características principais dos avatares, quando na realidade não o são. Ainda que superar provações desta monta, possa simbolizar sim a chegada de um avatar na Terra, posto que o normal até agora é que ocorra a morte do iniciado no grau de Arhat, por não haver se tornado este grau ainda uma iniciação regular. O conhecimento sobre a espiritualidade avançada é coisa tão escassa em nossos tempos que a confusão dos processos espirituais começa à medida mesmo em que iniciam a se sutilizar. As pessoas mal fazem ideia, então, que o grau de Arhat já dá acesso a iluminações reais, marcadas pelo elemento fogo. Não se conhece hoje uma única ordem ou ensinamento que dá conta deste insigne fato, pese constar de alguns tratados tântricos da Índia, entre outras referências simbólicas mais ou menos vagas. E isso é tão mais importante de compreender agora pelo fato da nova era habilitar a própria humanidade para este grau espiritual. Quem sabe o estudo da chave da Tetraktis possa trazer mais alguma luz sobre este intrincado assunto. Por muitas razões, trata-se de uma condição já transcendente e culminante, o ápice de uma trajetória espiritual, realizando uma ponte com outras esferas de energias, quando os ditos elementos tornam-se éteres luminosos e sutis. Neste momento, o homem deve, porém, prosseguir sozinho, por assim dizer, já que na prática, a própria abertura de consciência que alcança lhe permite fundir-se ao todo, em especial as esferas mais refinadas, e inclusive ter acesso aos chamados registros acásticos na sequência, sob a condição de adepto, sempre e quando usufrua de alguma sobrevida. Toda a proteção e orientação que lhe fora até então prestimosamente outorgada se destinava unicamente a conduzir até este patamar, no qual o ser humano já deve adquirir, então, a sua maioridade espiritual e conhecer direta e pessoalmente as pesadas realidades kármicas das energias do planeta, fazendo disto a grande prova da sua vida e o passaporte eventual para um novo universo de energias. E é aqui onde reside, pois, o grande morador do umbral. E este é outro grande desafio que se descortina então, levando a se confundir os processos de Kundalini com o demônio que espreita atrás da porta. Inicialmente, o que viria a ser exatamente este umbral? O umbral do outro mundo é onde começam as esferas das energias sutis, seja leve ou pesada, e onde o iniciado começa a penetrar à medida em que treine a sua própria mente, deixando de ser apenas uma criatura passiva e inconsciente ante as forças ocultas do planeta. O morador do umbral, por sua vez, é a soma do karma acumulado da humanidade, por assim dizer, havendo então várias implicações nisto, a começar pela própria disputa do poder espiritual no planeta. Aquele que treina a sua mente pode terminar por entrar no campo de outros mentalistas, e sempre há quem se incomode com a concorrência, especialmente quando estes novos candidatos são ainda frágeis e desajeitados. Existe também o próprio umbral da evolução, aquele campo que delimita a situação atual das coisas, ou até onde é permitido ir por conta própria sem maiores riscos. Digamos que as próprias forças da luz teçam e delimitem um certo campo de proteção, considerando que, por qualquer razão, para além deste campo, não é mais preciso avançar na atualidade, que não convém fazê-lo, ou mesmo que simplesmente não é possível abarcá-lo humanamente. Seria então um terreno em que o iniciado deve mesmo simplesmente encarar as trevas por sua própria conta e risco, na medida do possível e do necessário, porque já teria forças internas para tentar fazê-lo. A novidade é sempre um campo de pioneiros que estão preparados para os desafios dos desbravadores. Tenha-se também em conta, porém, que à medida em que as coisas se socializam ou se institucionalizam, como se costuma dizer, tudo fica bem mais simples e acessível. Esta quarta iniciação, que tem sido tão dramática através dos tempos, representa o grau que caracterizará as conquistas próprias da nova raça ou, por decorrência, da nova era mesma. É fato que a dor existe para depurar o ego. Porém, a relação de mestre-aprendiz possui, entre outras, também esta função de começar a controlar o ego do aspirante, preparando-o para avançar na senda espiritual. Mesmo graus que hoje são assimilados mais facilmente, já foram um dia terreno árido a ser também explorado por antigas hierarquias, antes de se tornar tema corrente no seio da humanidade. Esta é, afinal, a atuação dos prometeus da loja branca, surgidos das raças anteriores em favor das novas evoluções. Neste caso, podemos dizer que as hierarquias sempre se oferecem para enfrentar pela humanidade os umbrais da evolução, a menos que a própria humanidade ignore esta interseção superior e termine sucumbindo ao caos da sua própria condição kármica. Toda iniciação pode ser oculta ou manifestada. Enquanto as energias estiverem ao nível preparatório ou de hierarquias, as dificuldades para manifestar as energias no mundo serão sempre grandes, tal como suas realizações precárias ou transitórias. Porém, quando uma iniciação alcança o patamar racial em função da própria evolução humana, então as coisas podem adquirir outra categoria e manifestar todo o seu universo das coisas fluentemente no próprio planeta. Este é o caso, pois, dos Arhats da Nova Era, que corresponde, no sistema védico de castas, à iniciação esotérica do Brahmane, e à etapa espiritual do Saniasen, o renunciante. Condições estas que apenas agora poderão ser realmente realizadas com pleno sucesso na evolução humana, possibilitando a organização de novas instituições ou a devida evolução das antigas. Até então, o matrimônio tem sido um desafio e um tabu para os sacerdotes, mas agora, que as energias do coração serão plenamente despertas nesta quarta iniciação, uma nova modalidade de amor conjugal também será acessível, naquilo que se habituou de denominar como almas gêmeas, que são relacionamentos plenos, mas regulados a partir do nível da alma, capaz de manifestar, em função disto, um nível de intimidade pura ou não instintiva. O mesmo desrespeito, é claro, a certas questões espirituais e proféticas, posto que a condição da iluminação dá acesso à fluente imortalidade da alma, como uma entidade autônoma e independente, tornando realidade toda a previsão milenar em torno do assunto, e ainda como um retorno aos mitos da imortalidade humana no paraíso original. Neste grau, se obtém então aquilo que se pode denominar propriamente como iluminação científica, que envolve e revoluciona todo o organismo, no caso, o sistema nervoso em particular, apurando-lhe em definitivo um novo índice vibratório, a partir da completa ascensão de Kundalini. E este já será um momento realmente muito importante para o planeta, posto que ser um único iluminado já pode fazer muito pela Terra, uma pequena multidão de iluminados terá a capacidade de começar a tornar este um planeta realmente sagrado. Mas para isto, é preciso ultrapassar o próprio umbral da nova era, que naturalmente representa bem mais do que simplesmente descobrir uma data de transição ou até mesmo identificar com sucesso o seu verdadeiro mensageiro divino, e assim começar a colocar as bases necessárias para a organização de uma nova civilização. Para isto, faz-se mister restaurar certas tradições universais como aquela da sinarquia, para contar com o necessário vínculo entre o céu e a terra, capaz de proteger, orientar e abençoar os novos esforços raciais pela evolução, além de refazer naturalmente as bases universais da civilização. Não obstante, hoje já podemos entrever claramente que processos históricos, naturais e planetários concorrerão uma vez mais para tudo isso chegar a acontecer. Da mesma forma que Atlântida padeceu grandes dilúvios nas suas raízes e a área varta foi mobilizada por guerras endêmicas, agora a energia de sacrifício da nova raça será estimulada pelas crises climáticas que colocarão em xeque as possibilidades de sobrevivência da humanidade neste planeta. Estes fatos sacudirão fortemente uma humanidade adormecida pelo sono do materialismo e que trata tanto o espírito como a natureza com tamanho desdém e leviandade. Naturalmente, os tempos também prometem por isto grandes batalhas mágicas, porque as trevas não permitirão que as coisas mudem de tal forma para levar o mundo a uma condição superior. Contudo, a vitória final será da luz, mas toca para isso a cada um fazer a sua parte. E com isto encerramos esta apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. um grande abraço e um grande abraço a recepção e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grandeffiti um grande abraço e um grande abraço Legenda por Sônia Ruberti